Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós aprenderemos a calcular distância entre ponto e reta. E vamos começar com um exemplo. No nosso exemplo, nós temos a reta cuja equação é 2x mais 3y menos 6 igual a zero. E nós temos o ponto P, cujas coordenadas são 2 e 3. Nós queremos calcular a distância deste ponto até a reta. Vamos começar desenhando a reta e este ponto no plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo x e aqui o eixo y. Olhando para a reta primeiro, quando x é igual a zero, o y é igual a 2. Significa que a reta toca o eixo y neste pontinho. Quando y é igual a zero, o x é igual a 3. Isso significa que a reta toca o eixo x no ponto de abscissa igual a 3. Agora nós já podemos traçar a reta. Está aqui a reta R. E agora vamos marcar o ponto de coordenadas 2 e 3. A abscissa deste ponto é igual a 2 e a ordenada é igual a 3. Está aqui o ponto P de coordenadas 2 e 3. Nós queremos calcular a distância entre o ponto P e a reta. O procedimento é o seguinte. Nós vamos traçar uma reta que passa por P e é perpendicular a R. Está aqui a nossa reta. Ela cruza a reta R neste pontinho. E o nosso objetivo é justamente calcular a distância entre estes dois pontos, que é a distância entre o ponto P e a reta R. Nós não vamos demonstrar agora. Mas para calcular esta distância, nós usamos a seguinte fórmula. A distância entre o ponto P e a reta R é igual ao módulo de A vezes x zero, mais B vezes y zero, mais C. Isso tudo dividido pela raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado. x zero e y zero são as coordenadas do ponto P. Neste caso, 2 e 3. Na equação da reta R, nós temos 2x mais 3y menos 6 igual a zero. Nesta equação, o A é igual a 2, o B é igual a 3 e o C é igual a menos 6. Agora que nós já sabemos o que representa cada um dos termos da fórmula Para calcular a distância entre o ponto P e a reta R, nós podemos resolver o problema. A distância entre o ponto P e a reta R fica igual ao módulo de A, que é 2, vezes x zero, que também é 2, mais B, que é 3, vezes y zero, que também é 3, mais C, que é menos 6. Isso tudo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 3 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 mais 9, 13. Menos 6, 7. No numerador, nós temos o módulo de 7. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, 13. Então, fica aqui a raiz de 13. Nós podemos escrever que a distância entre P e R é igual ao módulo de 7, que é 7, dividido pela raiz de 13. Nós racionalizamos multiplicando o numerador por raiz de 13 e o denominador também por raiz de 13. Fica assim. A distância entre P e R é igual a 7 vezes raiz de 13. Isso tudo dividido por raiz de 13 ao quadrado, que é 13. Está aqui a distância entre o ponto P e a reta R, amarelinha. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.